Nós da equipe do Real Time 1 acompanhamos uma tarde de vacinação na modalidade drive-thru no estacionamento da Universidade Paulista. Acompanhe a matéria. Meu nome é Álvia Pereira de Lima, mas o apelido é Guiana. Tá sentindo mais protegida agora? O Manuel trouxe a mãe, Dona Maria, de 91 anos, para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Hoje é o último dia, a sensação é demais, né? É isso, satisfeito. Seu Orlando estava com tanta vontade de tomar a vacina, que não quis correr o risco de esquecer nada em casa. O senhor trouxe minha carteira, trouxe minha identidade, CPF, tudo tá igual a mão. Só uma picadinha, tá, meu amor? Relaxa, vou soltar o braço. Ok, aí. Pronto, meu amor. E lá vai seu Orlando, satisfeito para casa. Quem também estava com vontade de tomar a vacina era o seu Elias, mas... Mas aí ele descobriu que não é o dia dele se vacinar hoje, né? Por que, seu Elias? Isso é de 1948, então ainda não é o dia de se vacinar. Não, tá bom, tá bom. Mas é o dia da dona Iudete, de 78 anos. Aí dizer que ela estava ansiosa é outra história. Não, eu não... eu estava com muito medo. Não é imposa. E aí, dói? Não. Preocupação com a dor zero para a dona Conceição. Ela queria era não ficar sem o cafezinho do fim de tarde. Olha aqui, eu não posso tomar café com leite quando cheirar o carro agora, não? Pode, meu amor. Não, não, não. Nesta fila de carros, talvez a dona Denise seja mais ansiosa. Dona Denise, é verdade isso? A senhora estava tão ansiosa que até falta de ar, sentiu? É verdade, é verdade. Idosa e cardiopata. Para não pegar a doença, os cuidados foram redobrados. Vida normal dentro de casa. Não sair para nada. E antes de tomar a vacina, ela me deu a missão de registrar este momento tão especial. Hoje, ela vai dormir mais aliviada.